Música A Jornada Wesleyana é um evento tradicional aqui da Mostra Acadêmica. Ao meu lado está a professora Rosa. Professora, o evento deste ano está chegando ao fim. Quais foram os principais temas abordados? Olha, nossa preocupação neste ano foi abordar muito diretamente a questão da confissionalidade institucional e a questão do compromisso social da instituição nessa perspectiva da confissionalidade no sentido inclusive de adequar esse tema ao tema geral da Mostra Acadêmica e que terminou no final da manhã com um evento da homenagem aos dois reitores a professora Elisa e o professor Almir Maia. Ambas as esposas vieram e nós tivemos uma palavra significativa de gratidão e homenagem a essas duas grandes figuras que construíram boa parte daquilo que a gente hoje entende como Unimap. E foi um momento muito interessante, muito significativo. Tivemos a presença do reitor, da diretor da faculdade, da coordenação de extensão e pesquisa. Enfim, esse é um evento que no geral ele assim agrega muito as pessoas que estão nessas instâncias. E no período da tarde teremos vários trabalhos sendo apresentados. como já há alguns anos temos feito, oportunidade para que alunos, pesquisadores, professores possam compartilhar das suas pesquisas conosco. Então teremos trabalhos apresentados tanto por professores aqui da universidade como também de professores de outras instituições de ensino. Ou seja, é uma oportunidade bem interessante para que alunos e professores socializem suas pesquisas, suas descobertas. E passamos então aqui, parte da manhã, com palestras, abordando a temática da jornada. E agora no período da tarde, passamos a tarde aqui trocando ideias e compartilhando das nossas pesquisas. E essa é a TV Unimap na cobertura da 13ª Mostra Acadêmica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho